Máquina velha de plantar milho e feijão. Máquina manual de plantar milho e feijão. Não tem mais serventia. Já foi retirada algumas peças dela. Já tô com a ideia já do que é que vai ser feito. Pessoal aí, a vocês que não tá inscrito ainda, se inscreva no canal, aciona o sinozinho de notificação, pra ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Compartilha aí com os amigos. Vou botar um vídeo até o final, pra não entender o que é que vai ser feito com essa máquina velha de plantar. Já foi descartado aí o tubo. Tiramos aí uma aspa de ferro, uma chapa. E aí 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 feita os três estrivos, tem mais três peças ali, essas três aí vai ser soldado nesses estrivos, tem essa grade aí, vou passar para a saudade agora, comente aí no vídeo pessoal, se vocês gostaram aí da ideia, é muito importante deixar também o like, aquele joinha, para ajudar aí no canal, tá feito aí esses três estrivos aí, tá pronto, pronto, os três estrivos, agora falta soldar na grade, já foi soldado dois, tá soldando o último, depois passar para, passando para a fase final já, tô sentindo falta aí dos comentários aí do meu amigo Andarilho, nunca mais ele comentou nos meus vídeos, meu amigo Andarilho, obrigado a todos que assistem os meus vídeos, já tô terminando de lixar, já tá pronta a grade aí, só falta pintar agora, ela foi lixada, agora vamos pintar, é uma tinta muito prática, o spray, eu gosto de usar todas as minhas pinturas que eu faço, é um spray, além de ficar uma pintura bonita, ainda seca rápido ainda, 20 minutos tá seco, e aí tá terminado, tá pintado, agora colocar na parede, Pessoal se você teve paciência De assistir até agora Assiste o finalzinho E já está no final do vídeo Aí pessoal E está pronto a prateleira De colocar óleo Obrigado pessoal Mais uma vez aí Por ter assistido o meu vídeo Até o final Não esqueça de deixar o joinha Minhas prateleiras são tudo eu que faço Pronto Está terminada a prateleira e montada Vamos olhar mais de perto E aí Amém.